Não falhas. 30 anos depois, está tudo a acontecer outra vez. A ideia é dar-lhe uma tareia, não é matá-lo? Certo? A história volta a repetir-se, mas o final é uma grande surpresa. Se ele não voltar para nós, não vou conseguir perdoar-lhe por tê-lo afastado. Reza-me. Reza para que ele apareça. Os episódios mais emocionantes. Tu é que não conseguiste acabar o serviço? Tenho de ser eu a fazer isso, é? Onde tudo se vai decidir. Quieto! Não há risco, pai! Onde tudo pode acontecer. Esta semana, Terra Brava Especial.